o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha hein galera e a mais dois itens limiteds aqui beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like é de graça galera incentível tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês galera e galera quem puder virar membro também agradeço galera com 99 você já vai tá ajudando o canal aí demais eu agradeço demais também galera beleza e agora tem uma nova função aí galera que é o que aí para o vídeo galera mas só aparece para algumas pessoas se aparecer para você aí e você vai para o vídeo galera eu agradeço também é uma função nova e que o YouTube está testando galera galera ainda tô meio rouca aqui tô fazendo os vídeos aqui na manha beleza e para quem é novo aí galera eu convido você a se inscrever no canal aí beleza já deixar o like comentar compartilhar beleza para quê para o no YouTube ver que você gostou do vídeo e se ele vai mandar os próximos vídeos para você galera beleza então agradeço todo mundo que tá aí no canal galera são dois itens eu vou tá mostrando os itens para vocês os itens não tá disponível mas já tô trazendo agora aqui porque galera você precisa tá dando uma farmada lá para você se adiantar beleza ó esse aqui galera mil cópias e esse cabelo aqui duas mil e quinhentas cópias galera esses itens vão estar chegando amanhã galera tá até aqui ó tá vendo ó sábado 27 de julho quatro horas da tarde beleza tá aqui então e eu vou entrar no mapa já tem até a hora lá vocês vão ver eu vou tá explicando um pouquinho aqui do jogo eu acabei equipando esse item aqui galera que eu ganhei mas olha o item galera tinha que ser de frente né essa perua aqui de lado galera olha olha só o item que eu peguei vai galera cada item então galera aqui é o seguinte eu vou tá explicando aqui como que funciona o mapa galera aqui que você tem que fazer no começo você vai ganhar um pet beleza e você vai ter que tá vindo aqui farmá-lo você vai ter que tá farmando galera recomendo você eu vou tá começando a farmá que hoje vou ver se eu pego umas frutas aqui porque aqui ó tá vendo as frutas com essas frutas você vai poder comprar os ovos aqui ó tá vendo aí você vem aqui na máquina e compra os ovos então recomendo para quem quiser ter interesse de pegar os itens aqui ó tá vendo eles vai ser daqui é um bom dia e seis horas né que amanhã é quatro horas da tarde então recomendo você está formando bastante frutinha porque sempre a missão que pede aqui é o que comprar 35 ovos sempre tá pedindo essa agora todos os itens que vem tá pedindo essa pode ser que aumenta pode ser que aumenta mas é essa daí sempre essa missão aí é o cabelo agora o outro item é o que ou você chocar tanto os ovos ou você comprar para envelhecer os pets para adulto beleza como envelhece os pets para adulto é só você tá esperando a ação dele eu vou vir aqui ó para você estar vendo mas isso você vai ter que fazer na hora que o evento começar se você fizer agora não vai tá contando beleza só vou tá mostrando você vai clicar nele aqui ó tipo aqui ele tá querendo tomar um banho aí você vai dar banho nele e ele vai tá crescendo ali ó ali vai encher a barra ali ó que nem isso aqui ó quer banho aquele já vai crescer quando eu der banho ele fica vendo e ela vai tomar um banho como já tá quase encheram ele já vai lá viu já ficou maior já não é mais neném então já virou a criança e depois ele vai de criança adolescente adulto assim e assim vai galera é assim que são as missão aqui que você tem que fazer vai tá aparecendo aqui quando os itens chegar eles não estão aqui disponível ele vai chegar amanhã com a toalha da tarde beleza você não precisa tá fazendo essa do pet mais a do compo é colher as frutas aqui você precisa galera para você sair na frente eu recomendo eu vou até ver se eu consigo pegar um item aqui galera eu peguei uns itens aqui galera tô até com a bolsa aqui tá equipada eu peguei aqui ó para vocês verem ó consegui pegar esse cabelo essa bolsa e esse outro cabelo aqui eu consegui pegar eu peguei essa bolsa aqui na minha conta secundária também tava bem fácil galera que essa daí de de comprar ovos aí então é bem de boa aí mas tem que tá formando as frutinha aí como eu falei aí beleza então galera eu tô trazendo um vídeo aqui para quem quiser farmar aqui tem interesse farma bastante frutinha porque quando chegar amanhã que a missão de comprar os ovos você vai sair na frente vai ser bem mais fácil para você beleza galera então é isso se vemos amanhã aqui quatro horas da tarde eu vou tá entrando aqui e vou tá analisando as missão se for essas mesmo nem trago o vídeo agora agora se mudar eu venho aqui entre aqui explico para vocês beleza galera então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau sai da frente meu amigo sinal piru atropelou ser pipibibi tchau galera vou nessa tchau